Oi gente, oi pessoas, tá chegando no meu coração, hoje vamos jogar mais um vídeo de Mordemist Tá, começando fazendo aqui, a parte da voz já vai começar, e a pular na cabeça dessas pessoas Tudo bem? Gente, vocês viram, o Mordemist atualizou, e eu só aqui inocente né, hum, tirou outra coisa, é tudo igual, fazer o que, não tem escolha Gente, eu escondi, eu tava aqui né, aí eu travei nessas caixinhas, eu mordei, tchau, em mim, eu fiquei com maior ódio Também eu sou só, eu não sei ficar com ódio De tudo que eu sei ficar com ódio Quando alguém me chama de campra, eu não sou campra Quando a pessoa não quer fazer, não quer atirar, soube que a pessoa assassina E quando a pessoa é bem lagada, e ela é a xerife, não consegue atirar num assassino Isso são coisas que me irritam Mas tipo assim, nada contra, sabe, nada contra, sabe O ódio, eu cheio de ódio, assim, aí eu travei assim, tchau, 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 tchau Ô gente, cadê essa assassina aí? Tá com nada, né? Acho que tá com nada É mentira de agora Ai, sei lá, que ai Vai morrer Vocês viram isso, pessoal? Ai Ai, sai daqui, seu garoto Chato Chato Ai Nossa, ele veio dar Mentira Pô, por que não quer dar certo? Sou nem maluca de deixar isso acontecer Ele não vai matar mesmo Só porque ele é um gnome, tá, chato Nenhum, céu do meu Ai Vocês viram? Ele tava carregando animal Tá meio de diante É mal de É mal difícil Jogar um Atacar um Pique Um pequenininho Ah, vocês acham que eu Ah, vocês acham que eu sou Pró, assim? Oxi Ah, gente Me poupem Por favor Mas isso ia tirar no ar Eu já tirei Em jeito Bi-titinha Que é esse gnome Nenhuma, assim Bem quietinho Mas eu não conseguia tirar nele Então não me jure Inocente, né? Só sou isso, na verdade Calma aí Sai daqui, seu gnome Hum, hum, hum Hum, hum Eu vou sempre ficar nesse canto Porque é meu canto externo Esse, né? Faz aqui Tem a piedade Da vena Comigo Só tem a Tá, não é o gnome Ai Que susto Filha de mamãe Esse garoto Gente, vai ter